Música O Ministério da Fazenda lançou medidas econômicas com o objetivo de gerar mais equilíbrio nos sistemas monetário e financeiro do país e para alavancar o desenvolvimento. É inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos, continue com um dos juros mais altos do mundo. A ação acontece junto às instituições bancárias. Primeiro, foi a diminuição do custo de certas linhas de crédito no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, o que serviu para forçar o início da queda de algumas taxas de juros para operações de crédito também nos bancos privados. Ou seja, agora, quem fizer esses empréstimos ou financiamentos deverá pagar taxas menores. Em seguida, foram anunciadas novas regras para a remuneração da caderneta de poupança, nos depósitos realizados a partir do dia 4 de maio, abrindo espaço para possíveis e futuras quedas nos juros básicos da economia, a chamada taxa selic. Refletir sobre as motivações e os reflexos dessas modificações é discutir variáveis que podem auxiliar na retomada da competitividade dos setores produtivos, proteger empregos, frear a inadimplência e consolidar um modelo econômico melhor e mais justo para todos. Olá, o melhor e mais justo de hoje discute os impactos da redução de juros na vida do cidadão brasileiro. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar Rodrigo Delosso da Silveira Bueno, que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA USP. Roberto Vertamati, diretor executivo de economia da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Carlos Alberto Safatle, economista e professor da PUC São Paulo. E Manuel Henrique Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil e professor da FEA USP. Bem-vindos. Obrigado. Boa tarde. Lembro que estamos ao vivo pela internet e você pode enviar perguntas e comentários para os nossos convidados já aí pelo seu computador. É só clicar no link, participe ao vivo, que está ao lado direito do vídeo que você está assistindo, ok? A taxa básica de juros, Selic, determinada pelo Banco Central, vem caindo desde agosto do ano passado, chegando a níveis quase os mais baixos da história. Só começam a aparecer para o consumidor e para os empresários nas últimas semanas, quando foram anunciadas reduções nas taxas de juros cobradas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Quais as motivações que estão levando o Comitê de Política Monetária a sinalizar essa queda contínua da Selic? Quais os efeitos dessa queda? Queria começar por aí. Queria dizer, estamos num cenário de juros decrescentes já há algum tempo e uma sinalização de novas quedas vindo por aí. Aliás, a mudança nas regras da poupança sinalizam para isso, está certo? Roberto, vou começar com você. Bem-vindo novamente. Sem dúvida, Luiz. Traça o cenário para a gente. Pois não, vou tentar. Sem dúvida que essa tendência de queda nos juros é importante. Estamos a 9% na Selic, se bem que o juro real da economia é bem mais alto. Porque a Selic é o juro real, mas... Não, a Selic é a taxa referencial básica que o governo fecha as operações com essa taxa. Agora, os juros no mercado, quando você vai em qualquer banco... Ah, os juros automador, era isso que você estava... Outros juros, outros juros e varia bastante. De qualquer forma, os juros... Todo mundo sabe, né? No cartão de crédito, no cheque especial, nos empréstimos para as empresas, para as pessoas jurídicas e assim por diante. Sem dúvida que a pressão é importante para a queda dos juros. Eu acho que ainda eles estão muito altos e a gente já está sentindo uma pequena redução, de maneira geral, em todos os bancos. Começou com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, agora os outros bancos também estão reduzindo algumas linhas. Mas ainda a redução é pequena. As pesquisas que nós temos feito, talvez, tenham um pouco mais de redução nos próximos meses. Mas, por enquanto, é pequena. De qualquer forma, é positivo. E, aproveitando, Luiz, eu queria comentar da poupança, eu acho que tinha que fazer o que foi feito mesmo. E a tendência é essa. A partir do momento que a SEDIC chegar a 8,5% e para baixo, vai valer a nova regra para os novos depósitos a partir de 4 de maio. Rodrigo, queria te perguntar. Eu queria também que você opinasse sobre essa situação que a gente está vivendo, mudança de regras de poupança, queda dos juros. De certa maneira, os bancos públicos tentando também apontar essa tendência para ser seguido pelos bancos privados, que já está acontecendo, como o Roberto lembrou. A gente vê notícias recentemente, nesses últimos dias, nos jornais, já dizendo o seguinte. Bom, os juros estão aumentando taxas de serviço para compensar eventuais quedas nas taxas de juros. A gente tem situações de reduções ou ainda segura, os bancos segurando o crédito, o governo pressionando, a presidenta da república indo a público dizer que os bancos têm que aumentar suas linhas de financiamento, ampliar o crédito. A gente tem situações aqui no ABC nas quais há, inclusive, férias coletivas ou programas de demissão voluntária. Por que os níveis de crédito, por exemplo, no campo automobilístico não estão suficientemente adequados, pelo menos segundo os trabalhadores? Como é que você vê esse cenário geral? A redução da taxa de juros, eu acho que é algo que todo mundo deseja e a pergunta que tem que ser feita é se isso é sustentável, se isso não vai gerar mais inflação no futuro. Num cenário em que a inflação está controlada, em que você tem uma boa perspectiva de inflação, a redução da taxa de juros básica da economia, ela é aceitável, ela não tem nenhum problema. Então, se a gente tiver um cenário, uma reversão desse cenário de inflação controlada, certamente as taxas de juros vão voltar a subir. Explica para o nosso telespectador e para mim, que não sou economista, por que a redução das taxas de juros poderiam ser um fator pressionador da inflação só pelo aumento do consumo? Você supõe que se aumenta o crédito na praça, as pessoas vão consumir mais e aí na lei de oferta e procura isso pressionaria a inflação? Exatamente, você tem uma redução na taxa de juros, as pessoas, você tem, digamos, o efeito substituição, em vez de eu poupar, já que os juros é pequeno, vou consumir. Ativa a senha de consumo das pessoas, aumenta o endividamento? As pessoas tendem a se endividar, aumenta o endividamento tem a ver com mais com crédito, mas a redução é a questão de colocar na poupança ou não. Taxa de juros baixa, tem menos estímulo para colocar na poupança, eu vou consumir mais. Então, a gente teria duas pernas nessa equação, porque então, eu não vou colocar menos na poupança, vou consumir mais. Mas se as taxas de juros estiverem mais baixas e com maior crédito no mercado, eu vou consumir mais ainda. Exatamente, exatamente. Isso, se não tiver um correspondente aumento de oferta, a solução de equilíbrio é aumentar os preços e, consequentemente, a inflação. Grande parte dessa redução da taxa de juros é possível pelo seguinte, a taxa de juros básica na economia, ela tem um efeito pequeno na ponta do crédito. Na verdade, parte do crédito, do volume maior de crédito é subsidiado pelo BNDES e o consumidor final fica com aqueles juros que não tem nada a ver com a taxa básica, 40% o cheque especial, às vezes mais 100% do cartão de crédito, 112% do cartão de crédito e daí a redução pequena na taxa de juros não tem um efeito. Eu estou complementando, o cheque especial está na ordem de 140% médio e o rotativo do cartão de crédito de 250%. Não, que absurdo, não tem parâmetro em lugar nenhum, né? Não, ou não, Manoel? No vídeo inicial que vocês colocaram, há dois pontos que parecem iguais ou que se complementam, mas eu diria que são bem diferentes. Um foi que o ministro Guido Mantega colocou as regras da caneta de poupança. Acho que isso merece uma atenção bem forte da nossa parte, para explicar até para a grande maioria dos seus telespectadores, as mudanças que efetivamente ocorreram e de que maneira ele vai encontrar a nova remuneração daqui para a frente e à luz do que o professor Rodrigo colocou, saber se isto vai haver lá na frente uma não poupança, um não desejo de poupar e uma ida ao mercado de bens e serviços pelo desestímulo que seria colocado a poupança. O segundo ponto foi o que a presidente Dilma colocou, que foi o fato de que ela se queixa de que as taxas de juros em termos reais no Brasil são muito elevadas. E aí, em termos reais, deveríamos pensar mais na taxa de juros sobre a dívida pública, que é esses 9% da Selic, que é menos uma meta de inflação de 4,5%, que talvez seja conseguida agora com o dólar em alta já um pouquinho mais... A taxa real estaria na ordem de 4,5%. Estaríamos com uma taxa de juros em termos reais, grosso modo, porque é um cálculo simplista, e dentro da ideia da presidente Dilma, ao final do mandato dela, teríamos uma taxa real de juros de 2%, eu imaginando então uma Selic de 6%. Então, eu gostaria primeiro que nós comentássemos as regras da poupança, e depois fôssemos ao cheque especial, ao cartão de crédito, etc., né? O que me parece interessante. A cadente de poupança, ela remunera 6,17% mais TR às contas abertas até o dia 3 de maio. A partir do dia 3 de maio, conforme o Roberto colocou, atingindo, e deverá atingir no final desse mês, uma Selic de 8,5% ou abaixo de 8,5%, provavelmente, teríamos para uma taxa de 8,5%, 70% da Selic, 5,95%, ou para o telespectador fazer a continha mais rápida, 8% vezes 0,70%, 5,6% mais a TR. Essa mais TR significa mais zero. A TR aí vai ser zero, e o mais dá uma impressão de que algo a mais será dado. A TR já vem sendo zero há muito tempo, e continuará sendo zero, porque a maneira como a Selic, como a TR é calculada através da TBF e através do redutor, se não dá negativo, vai ser colocado, o Banco Central coloca como zero, ou seja, vai dar 5,95%. Então, nós temos uma discrepância entre as contas antigas, 435 bilhões de reais, que estão parados ali, há uma taxa de 6,17% mais uma TR, e contas novas, que a meu ver, e é uma proposta aqui em seminários, tanto no Conselho Regional de Economia, quanto na Ordem dos Economistas do Brasil, uma proposta que nós, o grupo de economistas, lançou para que o governo, através, inclusive temos audiência pública, que estamos cogitando lá em Brasília, para dizer que deveria haver uma faixa intermediária de até R$ 70 mil, que é o que garante o Fundo Garantidor de Créditos, e que nessa faixa de R$ 70 mil, o pequeno poupador, aquele que não tem R$ 50 mil, diz o governo que 90% das contas tem até R$ 50 mil. Puxa, então vamos deixar para o pequeno poupador um espaço de 5 anos, 10 anos, 20 anos, até ele chegar a R$ 70 mil, que não vai chegar, porque ele coloca R$ 50 mil, R$ 70 mil por mês, e não haveria nenhum desestímulo para este pequeno poupador nos próximos 5 anos. E essa discussão ainda pode, ainda está ocorrendo? Ah, sem dúvida, porque está, isso será no Senado, nós temos, já fizemos o segundo seminário a respeito disso, e há uma proposta, inclusive, no Senado, de R$ 30 mil pelos democratas, estamos em contato com partidos políticos para levar a proposta, ampliando esses R$ 30 mil para R$ 70 mil. Achamos que com isso o pequeno poupador, a dona de casa, de maneira alguma ficaria desestimulada. Para esta faixa, você teria R$ 6,17 mil. Até uma proposta familiar mantida. Exatamente. Ok, eu queria botar o Carlos Alberto na roda aqui para ele falar nesse primeiro bloco. É, Tuto, a gente tem que levar em consideração que recentemente, nesses últimos anos, foram incorporados ao mercado de consumo e ao mercado de crédito, 30 milhões de novos consumidores. Esses vieram com uma demanda reprimida muito forte e encontraram que situação no mercado de crédito. Bancos que há mais de duas décadas estavam sem experiência em emprestar dinheiro. Então, a gente viu, de um lado, um mercado, um contingente ávido por consumo, estimulado pelo próprio governo, que estimulou o consumo ao invés de beneficiar o investimento ou a poupança. E eles vieram querendo consumir mesmo, não fazendo muita conta com relação aos juros. O que a gente viu? A gente viu consumidores contratando financiamentos a 6%, 7% ao mês, num prazo de 5, 6 anos, está chegando agora no final do seu crediário e o bem que ele tem em garantia vale muito menos do que a dívida. A dívida ultrapassou bastante o bem que ele deu em garantia. Isso realmente... Essa conta é alguma coisa em torno de 3 ou 4 vezes o preço do bem que ele adquiriu. Exatamente. Ele financiou um automóvel de 30 mil reais, está devendo 10 parcelas, essas 10 parcelas estão superiores aos 30 mil reais que ele contratou inicialmente. Então, a gente viu essa experiência. A meu ver, naquele momento que essas medidas foram tomadas, elas foram interessantes. Só que estamos chegando já agora no esgotamento desse modelo. E como levantou muito bem o Rodrigo, a possibilidade da volta da inflação é muito forte, porque essa pressão no consumo, os preços vão tender a subir mesmo, porque a nossa indústria, o nosso setor de transformação, de produção, está sucateado. Então, esse aumento na pressão de consumo não vai ser contrabalançado pela oferta, pela produção. Então, a tendência é o equilíbrio se dar com a elevação dos preços, ou seja, mais inflação. Sem dúvida, né, Carlos? Está faltando investimento. Exatamente. Agora, a gente vai conversar, então, sobre investimento. Essas medidas impactam ou não o investimento. Mas isso, no próximo bloco, daqui a um pouquinho. Não sai daí, a gente já volta. Obrigado. 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 Obrigado.